Música 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 Não entendi como é que funciona Música 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 Que bosta é? Música 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 Qual que é a vantagem que eu não entendi? Tem que só ficar vendo ali? O que é isso? Não tem que fazer o jogo, vai ficar clicando e matando os bichinhos Tem alguma dificuldade? Um bicho me bate? Alguma coisa assim? Olha só Ele morre sozinho Olha lá, ele morre sozinho Perdeu, ele já está morrendo Tem que jogar diferente Tem que ir andando e matando Despertando o bichinho Vamos lá Pro próximo Dois mil Dois mil de vida Muita vida, maluco Um Dois milen Um T thi mon 2010 eu quase matei Vai e volta O cara fica me indicando tudo que eu tenho que fazer Ah, que jogo bosta Não baixa Demo Crush, é muito ruim É só ficar olhando, olha para os bichinhos ali paradinho Não faz nada, não faz nada Só aperta o botãozinho e o bichinho morre Aí tu sobe de nível Qual que é a vantagem de nível nisso aqui Não tem luta nenhuma Qual que é a vantagem do bichinho Eu evoluo meu bichinho pra ficar mais forte Meu herói pra ficar mais forte Ele não me bate, se o bicho ficar parado eu vou batendo nele Ai deus, que horrível Parece o Kratos Kratos Super fácil eu estivesse andando e jogando com o personagem Não entendo assim, eu dou um Hiding e contrato alguém Qual que é o objetivo de eu contratar alguém Qual que é o objetivo de contratar alguém nesse jogo Que não muda nada Achei massa o desenho do jogo O personagem é bonitinho Pra ter que lutar com o personagem Uma coisa assim Eu fico batendo aqui no bicho E o bicho morre Eu ganho dinheiro E evoluo os personagens Eu já estou no level 20 e pouco Ele mata o boss O boss morre, acabou Passa pro próximo Não tem reação, não tem dano Pelo 28 Caralho, é isso? Pelo 28 Caralho, é isso? Que jogo bosta Que jogo bosta Não baixa o jogo Não jogo Crash, por favor Que jogo bosta Que jogo bosta Que jogo bosta? É isso aí galera Dá um like e favorita lá Mas esse jogo é muito bosta Por favor xing lá esse jogo Que coisa horrível Até mais Tchau 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 Tchau